Did you, boy? Bora botar tudo pra cima! 1, 2, 3, 1, e joga a bolsinha pra cima! Joga a bolsinha! Vai, 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 vai! 3, 2, 3, 2, 1, já! Gira, gira! O som de todos os tempos! Vai pra cima! Rubi! Isso é Rubi! Eu era uma menina e você não se botava! Poderoso Rubi! Me achava nova, boba, que não ia dar! Agora que fez se você não parar! Isso é Leidário! Vila Ribeira lotado! Agora eu tô em outra e já você não vai dar! Se chame, vai! Se chame! É Lué! É! 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 Agora você quem corre atrás não, 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 Não existe fronteira pra nos segurar Não existe barreira que eu não possa atravessar Não existe nada, somente Deus pra nos separar O jeito se ama, na cama ou na lama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo, bagulho é doido Eu vou pra lua, pé onde vou Eu sou maluca, eu sou maluca, maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Vai DJ Boy, faz a galera relembrar Vai DJ Style, o lendário do pará Vai, vai! Vai DJ Style, o lendário do pará 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 Bora conversar Nós hoje precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir E você? Você foi meu primeiro erro O primeiro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você É o som de todos os tempos Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Como é que é? Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Diz aí, Vila Ribeira! Eu não é? É dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você, você e eu! Se você quiser voltar Pra somar Como mais um Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Os mil trocou por um alguém Atração só de morte Minha vida! Minha vida dediquei E o gordinho do petróleo também Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei Canal Rian Mix CDs Tiago da Grudeixeira O Miré Chegue O Anibalzinho O Baby do Morro Meu parceiro O Mergue, o Arqueiro E a Loral da Liska Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase não vou esquecer DJ DJ Boy Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço DJ Toninho De Nete Sul Também tá no circuito Boa Toninho Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Pega o telefone agora Vai! Sem nome, telefone Da minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém O Seco do Rock E o Rominho Da equipe 4K Jando o Rubinho Fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E aí, batidão Fica te ver Já nem sei se me fez E a galera do cortiço No churrasinho Uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Ligue a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Vai no orelhão É só buscar Não fingir que já me esquecer Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu E você Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui pra tudo Vem longe Eu atendo É só ligar E deixa no batidão Deixa, deixa no batidão Toca DJ boy Vai tocando DJ boy Toca! Você me perdeu E agora chora Bye, bye meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou contar um novo amor E sou cansada de sofrer E toca DJ boy Vai tocando DJ boy E dá-lhe meu lendário Dá-lhe meu lendário E dá-lhe meu lendário Dá-lhe meu lendário É Vila Ribeira DJ boy Eu vou do DJ Você ajuda o boy DJ 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 Boy O DJ está aí Tudo que ele toca Vira moda Tudo que ele toca Vira moda No rumizão Esse garoto é foda O DJ está lendo pra Vai, vai DJ boy Faz o povo delirar Vai, DJ boy Faz o povo delirar Vai, DJ boy Faz o povo delirar E hoje a gente vai descer Zamanamba Vamos amanecer A sequência poderosa Está rolando E o salão Totalmente agitando Faz o caqueado Na batida Com o DJ boy Faz o gigado Na batida Com o DJ DJ Marcelo Sabadão Fechado com o DJ Obrigado Mais o gigado Na batida Com o DJ boy E a Duda Jura No Joyce A Natália A Naro Marcelo A Lossandra É Rubizão Rubi 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 Olha a pedrada O som de todos os tempos Deixa beber Deixa eu te gamar Só um pouquinho Novo Rubi Sou um gato louco Por carinho DJ Lú Presão Raio Xené Trisante TV Carente de amor É como eu estou Vem dançar Venha me fazer Filu, filu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata Vem que vem Venha me atacar Ser minha cara Mais o DJ E a pessoa No paradão Chico Doido E o Chiquinho Com a chante também Alubal Mixer Embaixo do sofá Se a cama Quedar Pode gritar Que é tão bom Miau 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 Não atrapalha Miau 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 Ganharão do jacaré O pato alemão O Jair Desertes E o Jair Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim E os meninos de Belém Do circuito Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Parece até sete Meu lendário Eu no meu carro Dei bobeira Numa brincadeira Quase levo o fim Gabriel Brunção A Ivano Beniel Piloto Você é uma barça Os sonáticos do Cruzeiro A velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de roda A coisa mais linda Do meu jardim Ai, ai, ai Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum Você está no Rubi Preciso tanto de você Sem você não sei viver E o meu parceiro Júlio Souza O Robson Marley também É lá do Maracujá O louco até só de pensar Que você esteja amando Outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entrei Rodrigo Jason E a sua primeira dama Teu bem Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver O som de todos os tempos Embaçadinho se encontra No baldeário Que legal Lá em Santa Bárbara O Rubi Zumbra É você Segundo a minha show Quando florescer Poderoso Você é minha vida Meu bem eu te amo O primeiro a gente nunca esquece Quando acontecer Quando acontecer Mas logo florescer Quero a vida normal Dia 24 de agosto Rubi Zão Tá saindo o Júquiri Mais uma ideia de ano E do Soberá Tudo que toca Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem eu te amo Meu bem eu te amo De cuca legal E é de sete, dois e tal Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu Jumbo de ganhar Tá dando em cima O Júlio A emoção Tá do Jumboaçu Tudo style É muito grande Você vem Não sei de onde Seu olhar me invade És o lago azul Do meu deserto Toda vez que chego perto Sua Cássio João Vítio Henrique Bora Renan Como é que é? Eu quero saber o seu nome Menina Porque você brinca Com meu coração Eu sinto saudade É demais Meu desejo Menina Amo você Barbearia Bebê do corte Hoje eu me encontrei chorando Quem já sorriu de mim E aí, Dereco, bicheiro, barriga Hoje eu encontrei Davila Curuçá Do quem já me fez Sofrer Quando ela partiu Eu fiquei sufocado Em pranto e dor E não acreditar Eu sou o garçom Pacó de escola Que é o lado da NAB Que é o lado direito Do Rubim Pro seco do rock Veja só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que sarou Aquela velha cintia atriz Veja só Hoje eu sou tão feliz Tenho alguém que... Salha, talagada, gordinho Bora, meu gerente junino Como é que é? Donilo Ezequias Rosinaldo DJ Gilmar Eletrizante Do Malsonça e Filme Também tô na família Do nosso divulgador Do seco Produções Hoje prestigiam Família do seco na área Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar Roberto, MDM, Nilson, toda a galera Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz É o garoto Didio Dá a volta ao mundo com ele Elizabeth Pai, Babaria Oliveira Sou da Devan Dá a volta ao mundo com ele O DJ Style Dá a volta ao mundo com ele E um 30 dias ou mais Isso é... Estou cansada de esperar Como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dar a volta ao mundo com ele E um 80 É o giro E vai no chão, não vai E vai no chão, não vai E vai no chão, não vai E vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai Eita menina danada pra dançar um brega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remeche, rebola Vê quando se esfrega Mexe, remeche, rebola Vê quando se esfrega E a galera vai dançando Didio Boy Vai tocando E a galera vai dançando Didio Boy Vai tocando Pila Ribeira Rubizão Arrebenta Didio Boy E a galera não para de dançar no salão, garoto Minha amiga Darcísio Lá de Vaca Pau, abraço Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau, amor Quero dizer Que já não dá mais pra ficar aqui Sem o teu amor Seus medos, seus Sem ter você Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que Eu vou encontrar DJ Geberson Do Chico Doido Patrão Chiquinho Quero todo Corabal Mixer Hoje mesmo Eu vou sair Fala Rubi Amor, tudo que eu quero agora É te dar um beijo Colar a minha boca na tua e te namorar Amor, tudo que eu quero agora É te dar um beijo E te namorar Amor, vem cá Quero ficar com você A noite é festa, amor Vamos dançar pra valer Amor, vem cá Quero ficar com você E o Juninho, o Hamilton, o Rubinho E o Mega Juninho Rubinho E faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra Do Rubinho Vire, vire, veste, vê se dá uma rodadinha No portal integral Galático, que nos contagia Vire, 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 veste, vê se dá uma rodada É Adriano e Fagundes, cadê a posta secreta? Tia A bolsada vai dançar E o portal vai já subir Quem é o som que contagia? É o Rubinho Que alegria Quem é o som que bate forte o coração? É o Rubinho É o Rubinho Bate forte com emoção Não fique parado Vire a conhecer O novo Rubinho batendo com você Alô, Danica Brita Eu vou te dizer Você é a primeira Que manda a frente Chegou pra brincar Júnior morindo Já vai detonar Atenção Rubi Há mais de meio século Atravessando gerações e gerações Do Sars Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Só não vale lembrar do ex Cada um pro seu lado Agora somos eles Só em filme E quem vai se render Em nome desse amor E a galera do Chico Doide Peso hoje E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feio Coladinho vai Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Te dedica agora Uma noite fria de outono E as folhas Nossa amiga de Dalla Do parceiro do tio Valna Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim Já 23 de junho E caquizupou Carretilha aranha negra Merece conhecer o amor E todo o seu amor No barracão dos penetras Ai, manju Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormo e acordo sorrindo Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fôssemos um casal feliz Como tenho vontade Ah, como eu queria! Como eu queria estar junto de ti Te dar um beijo ardente com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse... E agradecendo toda a organização Desse bestão de São Sebastião Pelo presente e gratidão, viu? São amores que deixarão Tudo style Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Gravados na mesa Rito, Renino, do Reinaldo Certo Henrique Santos Já do Sítio Bosque Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Te dedica! Tá entre o que é e o que já foi Vou te ajudar a decidir agora Vamos que vamos! Vamos lá! Suponha que eu sou A e ele é o B Olha o meu grande parceiro Sassá Do churrasco do Sassá E a Stephanie Presença VIP hoje Alô Sassá Um abraço pra você Meu irmão, gratidão! Quem te leva ao céu Sem te tirar do colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida quem Te traz do céu pro colchão Quem é que tira o seu mel Te deixa molinha no chão Acabou sua dúvida Alô senhor Simplesmente romântico E a gente vai tocando E você vai curtindo o Rubizão Rubizão, Rubizão Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Dois e quarenta e nove Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça A gritar baixinho Assim, ó Já que tá bom Mas as paredes têm ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo De novo, de novo, de novo Manda zero, 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 zero É a sufragia da Malu Deixa o mundo saber Deixa o mundo saber Baby, como você é E os problemas A gente resolve Depois, né? E aí, meu gerente Juninho Bastardo, aquele almoço Porque quando você Lá do Peloné Já me enganou Agora é só me levar pra amor Céu Gordinho, vai Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Conta tudo, vai! Se isso não te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Vai! Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí que a culpa é nossa De cê ter traído, de cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí que a culpa é nossa O que vou fazer Se depois O sonho se transformar Em coisa séria E além do meu corpo, meu coração Fica louco por você Aumentando ainda mais A tentação E já já tem um show É que eu já sei Como eu sou Do jeito que vou ficar Apaixonado Meu parceiro Berg, o arqueiro E a loura com a gente também Estão de cabeça Estão de volta 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 Tudo é loucura Tudo é paixão São coisas loucuras Manda aí, me sinto Sucesso Siga no Instagram Arroba RealMixC10 Quero abrir Meu coração Todos os tempos vai Me contar Do meu fracasso Alô pessoal Olha aqui Quem tá falando É o Reginaldo Ross E você sabe Por que que eu estou aqui? Porque a equipe de som Mais quente do Pará É a equipe de som Rubi Segue o fluxo Amo demais Uma mulher Que agora Diz que não me quer Que sente amor Em outros braços O som de Mas ela pode Ter desejo Poderoso Rubi Suspirar Com outros beijos Ter prazer Em outros braços É Vila Ribeira Mas amor Sei Ela não tem Amar Como eu Ninguém Eis aí O meu fracasso É um atrás Da outra Diz o boy Se você brigar Novamente Vou embora Mas ouça bem O que eu digo Agora Diz Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Receba Eu não presto Mas eu te amo A festa A festa tá style O garoto Didio Já está em ação Meu carro Fujo de tudo Sempre correndo Só vou parar Você me querendo Eu não presto Mas eu te amo Eu não presto Mas eu te amo Menida se você quiser Quiser casar com Didio Ser minha mulher Eu juro vou te dar Um mundo de emoção Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro Pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Na minha menina Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida E para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Novo rubi Vou renascer A sombra Do teu esplendor Menina Menina se você quiser Quiser casar com Didio Ser minha mulher Vou arranjar mais tempo Pra fazer carinho Em você Menina Menina linda Tu és um botão em flor E o Thiago Agroteixeira Tria shake Desabrochando O animalzinho Baby do Morro Obrigado aí Vida aí Para o amor E eu um fruto Já colhido Quase murcho Vou renascer A sombra Do teu esplendor Hoje eu vou sair Pra procurar você Nosso amigo Nosso amigo Só você O meu irmãozinho O irmãozinho da DGTV Obrigado Obrigado, mano Se quiser Me chamar Eu dava tudo pra te conquistar Já não suporto ver o tempo passar Vai ser tão bom Vai ser tão bom te encontrar O som das estrelas O som das estrelas Um abraço Um abraço Abraça Só no vale lembrado Abraça-me amor Abraça-me 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 Não tem jeito Imaginar E mais tarde O nosso lendário E no estourinho Alguém Me beijar Lá em Santa Bárbara Segunda-feira No meu show No sofá da sala Eu sempre ainda Tento Ver a TV Mas eu só penso Em você E dia 13 de abril Verdeão Lá na minha show Aniversário do rei dos palcos Me diz que quer Nosso DJ Josias Dia 13 O nosso rubizão Me diz que gosta só E vale essa dançada Mas um lindo Vai com outro E dia 20 do Morbaço Aniversário do Mestre Gilmar Por assim agora Bora Vai meu garoto Didio Detona só as styles Todos os tempos Na vale essa dançada Na vale essa dançada E vai meu garoto E vai meu garoto I'm afraid I ain't miss Alessandro Soi wanna see you Vai meu garoto E vai meu garoto Vai meu garoto Vai meu garoto Novo Rubi 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 Imagina como eu te quero, quero e sabes como eu te quero, quero se envolver E dali, 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 dali Didiú Quem é que tá tocando, disse a mim Didiú, didiú, didiú Detona DJ Boy Quero ver quem lembra desse tempo aí, ô Quando te conheci, logo me apaixonei Consegui conter meu coração, aos impulsos dessa paixão Que tomou culpa do meu ser, nem um segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer, meu amor sou louco por você Meu amor, me diga onde estás, o meu coração chama por você Eu preciso tanto te amar, te amar Curtindo a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar Ao teu lado eu preciso sempre estar E viver só para te amar Te amo, meu grande amor Vai, vai Depona DJ Boy Dali, dali Bate, go, do, 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 do Uma manhã de domingo, tocando o celular Applicado E o cabeludo a produção do Rubi Light Ele é a Zolo Cleiton Os anos de tudo que vivemos Sinto muito mais ser bom enquanto durou Se ligou bebê Liguei logo pra ele Mas deu fora de área Melogênia R&Jada Meu amigo Estou na frente do Rubi Editor Contei da nossa vida Nossa história de amor Churrasco do César é o melhor Já acabou São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração Machuca, machuca, machuca 1, 2, 3 E dali caqueado, caqueado do rendário E dali caqueado, caqueado do rendário Caqueado do rendário Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Olha o pico do setor dele Essa galera é uma tremenda Panelinha Do Pianinho Meu amor Escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci com paixão A primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu faço mil loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Pois com você eu quero a terra, a lua de mel E o TSHL mecânico Eu quero tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo Tudo, tudo, tudo TUDO, 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 TUDO TUDO, 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 TUDO VIAJA! Compania do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Você tá bem? Você tá em style de istra A Nun Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que fica na tela, sabe ser potencial E mexer comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar O jeito é, dá uma fugidina com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é, dá uma fugidina com você O jeito é, dá uma fugida com você Se você quer, sabe o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Canal Rio Amix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará Didiú, foi Logo mais um show! E a todos os tempos, Didiú! Se derrubar o seu medo, principalmente quando vai dormir Você é bobo, que eu já quis conhecer, aquele amor entre você Não, 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 não diga não Que você já superou aquele louco amor, que sentia por mim Sei que tenho meu retrato escondido em algum lugar, quase que é que eu Obi Quando você falou que eu fiz lá no novo, mas só por mim, não quis falar Meu dadado depósito com a gente também Rapaz, não posso orar, se eu fiz bem também, que eu já esqueci Eu te esqueci, passou por mim, não quis falar Tentando ser outro rapaz, não faz chorar Se eu fiz que também, eu te esqueci Só mais! Eu te esqueci Esqueceu, foi? Vai, meu garoto Didio, detona só as style Onde está o meu amor? Você está no rubi Preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar o meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Eu fiz o coração e pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor Pra mim outra vez Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Te declara! Sem você não sou nada Não sou ninguém Não posso sorrir Não posso estar bem Todo mundo é feliz Só eu que não sou Hoje não estou com você Meu doce amor Hoje é dia de festa E eu estou a chorar Aqui tão sozinho Tão triste esperar Venha cuidar de mim Venha ser meu amor Sem você não sou nada Não sou ninguém Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Nosso amigo Edinaldo Parcerão do Tio Val Igreja Alô Edinaldo Abraçou você Meu irmão Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo E agrada o Siqueira por ali Quem me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender com o mundo O Edinaldo O tempo do retorno Os bar Tem seus Muito velhaguai Sabe se fazer como ninguém DJ Nenê Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Rubi Ela é demais Quando beijam na boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira E tá chegando o aniversário do Tio Val A volta do Kalamazoo Ela é demais Quando beijam na boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Vai, meu garoto Didio Detona só as styles Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Mas foi somente um sonho bom Que a gente não quer a vida Como é que era? Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza De repente Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva E o Messias Anaís E é também de cor assim Só me restou O meu pranto Que não Para de cair Quantas noites Você me deixou assim Rolando na cama Sem poder dormir Quantas vezes eu fiquei Chorando pelos caminhos Olha aí pra gente Já confirmado Chico Doido No Rebinhão da Vila São Bernardino Vai ser muito bom Não quero perder o meu amor Agora não existe nada Pra me consolar E a Web Rádio WF Você jogou fora o amor Que eu te dei Fez da minha vida O inferno Do meu coração Te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Eu perdi Quero Nosso amigo Daltinho Seja teu Alguém Que te magoou Rubi Não pense que vou ferir você também Eu quero beber Amor é meu amor Amor é meu É vero que te amo Seja em português Ou o idade E a ganhar E a ganhar de aguas vindas E o calor E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou E a gente se amou Como é que ela tá Diz aí Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro DJ Balmix Juro Neste Pera Nunca na metrô Vem fazer a pedra do rubi E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem DJ Eberaldo Don't cry Baby don't cry Gratidão Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Não chore mais Tua luz Tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos São farós Que brilham Se eu pudesse Te daria As estrelas Nasceu Mas eu não posso Bora Balmix E pra cima Meu bro Seu parceiro Timetra Bonitana É fiel Amor Tudo está Ele Bora Enlouqueci Também Despeito O céu Despeito O mar Só pra te encontrar Nesse momento Não tem feito Por favor Não vá Vai Vai Vou te amar Meu anjo lindo Volte Fique aqui Perto de mim Jovem Jovem Spire Extraordinário Didio Boy Boy Se minha vida é errada Ninguém tem nada a ver Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que eu posso dizer o que eu posso dizer o que penso e ninguém manda em mim Não vai ser você Não vai ser você Já passei na sua vida E aí Falcão De sua vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Minha liberdade Se eu quiser Se eu quiser Fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Se eu quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade Tá aí Não devo nada a ninguém É foda de Tchel Boy El, 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 el Boy na parada E você? Você é meu soco Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Isso é Isso é bom demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Meu corpo Teu corpo Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Cola de Dio O corpo Me fez esculpir Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Aqui ao lado Eu vivo pra você Agora somos um sol Em um só coração Tudo Tudo aconteceu Mas só um sonho Acordei Hoje sou um sol Com os meus sonhos de amor Me dei de sonho com você Amor O meu coração Pede só pra te amar Como é que é? Ficar com você Meu anjo Hoje acordei Querendo te encontrar Se eu não te ver Vou chorar Vai vai Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Uma vontade louca de abraçar Você e beijar E não desgrudar Quando eu chego perto de você Não dá pra explicar Não sei te falar Só sei que não dá mais pra aguentar Não quero ficar Eu quero te namorar Vai meu garoto Didion Detona só as styles E a gente vai entonando Já já o show Ele nos faz lembrar e curtir Rubi Estou falando do Rubi Vamos fugir Mil baladares No circuito Garoto Tu sabes como Guia vou Recomeçar a vida Com você É o nosso som O som que faz você romper Vamos fugir Para o lendário Meu amor Tu sabes como Rubi Eu vou Você sabe né Rubi Eu vou Vai 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 Recordar O lendário Rubi Saudade Uma história De amor Em forma De canção Lendário Rubi Saudade Tocando no seu coração Prepara Bruxo D'aire Do Danio Do 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 Tchau, tchau